Fala pessoal ligado no agronosso hoje sabadão mineirinho tá aí tentando abrir ali o saco de esterco tá difícil aí menino tá e hoje é dia de pulverizar na verdade tinha que ter pulverizado ontem mas ontem foi meio corrido pra nós acabou que não deu tempo então vou dar uma pulverizada hoje tô usando aqui as roupas adequadas porque o pessoal meio que pegou no meu pé aí no canal então é sempre bom se proteger então nunca é demais a proteção bem sempre lembrando vou passar só vitamina e um foliar nada de veneno e hoje o trabalho vai ser esse tem os canteiros ali com umas mudas aqui também que a gente vai mandar lá pra terra hoje e verá que nossas mudas quem assiste nós aí viu que essa semana foi de plantio danado mesmo bem plantamos bastante coisa e é isso nosso vídeo de hoje vai ser isso tá bom vem com nós Dei uma capirnada ajeitei ali o vãozinho do canteiro mineirinho tá dando a rastelada agora eu vou jogar o adubo 1010 preparar aqui para o nosso plantio e aqui hoje nós não vamos jogar cal calcário aqui não vai vou seguir o que o meu seguidor aí me falou mal mal um abraço Mauro calcário aqui da outro outro plantio que a gente plantou aqui os alfaces eu já joguei o calcário então ele falou assim pra mim me deu uma dica aí de calcário uma vez por ano e eu vou seguir essa dica então sem calcário hoje só 1010 e o esterco de galinha tudo pronto agora vou dar uma pulverizada aqui na nossa roça enquanto mineirinho vai preparar nos canteiros ali para a gente plantar também trabalho hoje vai ser corrido em meio período só e aí e aí e aí e aí e aí e aí trabalho de hoje finalizado plantamos todas as nossas mudas deixei esse restinho aqui que meu irmão vem fazer uma visita para mim hoje vou doar essas mudas para ele plantar lá na casa dele sigam nossas redes sociais arroba o agro nosso e vem com nós valeu e aí e aí e aí e aí e aí